Fala pessoal dos Nice Effects, beleza? Então, olha só, tem um tempo que eu não boto um vídeo aparecendo Eu botei duas gameplays do Nyo no canal E tem um motivo, tem uma explicação pra isso Eu mudei, até falei, eu comentei no Twitter Eu não sei se eu comentei em algum vídeo que eu falei que eu ia mudar e tudo mais Então eu mudei, estou aqui na casa do meu tio, temporariamente E por que eu tô na casa do meu tio? Porque ele não mora no Brasil E ele mora em Portugal, tá? Minha família, na verdade, ela é quase toda de Portugal E eu vim pra cá agora, né? Eu vim pra cá porque a pergunta é por que, por que, por que não? Por que não? Eu tenho cidadania portuguesa, eu trabalho online Já tava meio cansado do Rio de Janeiro E eu e minha esposa, a gente queria conhecer um lugar novo Então a gente veio aqui pra Portugal Eu estou agora aqui Devo ficar por um bom tempo, né? Vou me estabilizar por aqui Já tô vendo as coisas que eu tenho que ver por aqui Devo ficar na região do Porto Caso alguém aí que assista o canal seja da região do Porto, vou ficar por aí Mas, por enquanto, eu tô em São João da Madeira Que é onde o meu tio vive E aí eu vou deixar agora nesse vídeo algumas imagens de como foi a viagem e minha chegada Vocês vão ver só Estou no aeroporto Galeão São 10h40 da noite E aqui, ó Tá vazio Repara só como é que tá vazia esta merda Tá bem vazio, aliás Estou eu aqui, Senhora Vinuto Choro bastante Família toda chorou muito Estamos indo pra um lugar bem longe Portugal E vambora, que se não a gente vai se atrasar, né? Partiu! Agora, imaginem vocês 10 horas de viagem Não é nada Pra quem já pegou, tipo Quase 30 Fazendo escalas Pra Los Angeles 10 horas de viagem direto pro Porto A moleza Já viajou tão longe assim? Nunca? Não? Qual foi o máximo de horas de voo? Sei lá, 4 4 horas de voo Não dá nem pro começo Tentar dormir Porque Ficar acordado daqui até lá deve ser Chata Ainda mais que eu não dormi o dia inteiro, né? Vamos comer primeiro Vamos comer primeiro, tá? Porque comer, não Depois a gente filma chegando lá no Porto Filmar ajei aérea Porque agora tá de noite Olha só que graça tem, ó Olha lá, que depressão Ó, legal Massa parada de noite É de chão Não tem graça É, relaxa Quando chegar lá nós filmamos de novo É, relaxa É, relaxa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E pelo menos por enquanto aqui eu vou ter condição de fazer vídeos pra vocês decentemente Porque eu tô com um computador bom agora, eu comprei um bom aqui E eu também vou ter uma internet decente, a internet que tá aqui já é decente Pelo menos melhor que a minha, a minha lá no Rio de Janeiro em Anchieta Era 10 MB de download e 1 de upload Aqui eu tenho até agora, nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo Eu devo ter trocado já a internet, porque meu título tá trocando aqui A que tem aqui é de 100 MB de download e 8 de up, mas ele vai botar uma nova de 100 e 100, né? 100 de down e 100 de up, então vai ficar melhor pra mim Vou até poder fazer live pro canal, isso é muito bom Meu PC também agora aguenta isso, tem um PC novo E depois eu mostro pra vocês também o computador novo que eu comprei e tudo mais Como é que ele é, como é que funciona, porque eu também gostei bastante dele E é isso, eu vou ficando por aqui, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo E eu volto não sei quando, tchau! E aí E aí